E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Star Wars E eu não me vi a minha tentada de ação 52 dias que eu não trago esse jogo, né? Passou tão rápido assim, eu tô tão focado em outros projetos Basicamente, resumindo, tão focado no trabalho que acabei esquecendo de jogar, né? E vamos lá, né? Continuar... Eu tô tentando me lembrar de onde foi que a gente parou Foi logo depois que a gente encontrou o Glaze Meio que já se meteu numa confusão E é isso que eu me lembro Ele tinha que consertar nossa nave, né? Alguma coisa assim Vamos lá Boa, suave Tem algum de vocês que tá acertando o acólito? E... Ah, pensei numa série que... Você é bem sério, você ignora toda aquela parte woke Será que a galera fica fazendo polêmica em cima disso? Não vem ao caso nessa série específica Eu acho que ela começou muito bem nos três primeiros episódios Mas depois, quando apareceu o... O Sif, meu... Pelo amor de Deus A série ficou uma... Né? Muito, muito chato O Sif é muito fraco Não tem carisma Nem raiva da precariedade de tão chato que ele é E sem graça É insouço Depois a série ficou muito insouço Ela começou muito bem Parecia que ia ser muito bem Inclusive o treino dela foi excelente, na minha opinião Mas depois ela simplesmente se perdeu Ficou literalmente uma bosta Se você discorda, bota aí no comentário Se você concorda Beleza Mas eu particularmente desisti de acertar essa série o acólito Não soubesse que ia ser assim Não tinha nem começado a acertar O game aqui tá muito melhor Agora o que a gente tem que fazer, Greasy? Quem me ajuda aí Usar bancada? Não, não vou usar bancada não Tem aqui o nosso objetivo Não tem, né? Era só pra vir pro quarto aqui Pra explorar E como é que a gente volta lá pra cima? Aqui Estranho, meu game tá escuro Porque é assim mesmo Não sei porquê Meu game é mais escuro Ué Ah tá Provavelmente tava carregando, né? Aí pra disfarçar o load E me ocultou por fazer isso, né? Opa O que temos aqui, hein? Pois é, não tem como passar aqui não? Antimente não, né? Parece que você realmente Mas não sei se você está A musiquinha legal Esse papo já teve que as melhores Você não parece um incursor O que entregou? Sem blasters na minha cara Sem derramar bebidas Ou gritos estridentes O droide foco também Hã? Hã? Já era hora de ver com gente nova na cidade Me chamo Zig, por senão Apresente o coisinho Zigi Zig Sosa, né? Trabalho aqui há algum tempo? Há algum tempo Mas não dá pra chamar de trabalho Só se tivéssemos clientes que ele faz Que pena Esse lugar tem potencial É o que eu sempre repito pra mim mesmo Parceiro Na mesma vez Hã? Onde fica o quarto mesmo? O quarto? Ah, garoto Você vai adorar É só virar à direita no bar Atravessar a cozinha E descer as escadas Não tem como errar Tá Valeu de novo Sim, sim, tá Você pode me agradecer Dormindo um pouquinho É, você está mesmo horrível Ah, tá Ele quer que eu durma, né? Olha o burrão Ah, o cara é azul Agora que eu me toquei Essa música não era do primeiro game? Quem lembra dessa música? Era do primeiro game, né? Que a gente jogou Ele quer que a gente durma Ah, o Gris sabe se virar Aqui é a bancada E aqui é pra gente dormir, né? Vamos embora dormir Como é que não acontece nada Não parou de falar dormindo ainda, né, meu filho? Acho que algumas coisas nunca mudam Doidão Bola de pelo Valeu por me deixar ficar aqui É, claro Olha, por que você acha que eu guardei as suas coisas todos esses anos? Eu esperava que se aparecesse, talvez tirasse uma folguinha A gente sabe o que acontece quando eu fico muito tempo em um lugar Você disse que tem um giro sobrando aqui? A gente tem bastante tempo pra consertar amantes Eu quero conversar com você Senta aqui, vai Eu tô bem Quanto antes a gente for, melhor Oi Então o que? Você vai arrumar alguma encrenca com o Sol Guerreira? Talvez É Um de nós tem que continuar lutando Engraçado Isso é exatamente o que você falou quando a gente se separou É, porque eu... Ela acha Tá, escuta Eu sei que vocês tiveram seus motivos pra partir Mas ir embora Não é uma opção pra mim Tenho que seguir resistindo E pra onde que isso te levou, hein, Cal? Ó, eu queria que fosse diferente, mas... Você continua perdendo as pessoas E você falou que o Império fica a cada dia ainda mais forte Talvez seja a hora de você ser alguma coisa além de um sabre de luz Pensa em você, carinha Sossego faixa Encontra um lar Mas que... Lar, Gris Não tem lar nenhum Meu lar era a ordem Meu professor Todo mundo que eu perdi De que vale o sacrifício dele se eu desistir e... Enfiar minha cabeça na areia? Escuta, eu sei que o teu jogo tá bem ruim Mas você tem que acreditar em mim Alguém que aprendeu do jeito mais difícil É preciso saber quando desistir de um jogo que tá viciado Do contrário, você vai acabar perdendo uma coisa que nunca vai poder substituir Belezinha Anda, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa Tá bom, o que que temos aí? Esse é um túnel de contrabando Ele veio junto com a cantina Vai lá e dá uma olhada Eu guardo várias peças sobressalentes nele Eu tenho certeza que vai conseguir achar o que precisa pra fazer Amantes funcionar Valeu Eu sou grato por tudo Eu posso te confessar uma coisa, Cal? Eu gostei muito de te ver de novo, garoto É, você também Igres Eu vou pensar no que você disse Aí, olha só Presta atenção, tá? Cuidado onde pisa lá embaixo Eu tô com probleminha de infestação Não vai chorar não, né, Gris? Eu sei que a gente ia chorar, né Opa Ah, lanterna Tá funcionando a lanterna Finalmente, né Dá bem, né? Escaneia aí, BD1 Bom Ué Pra arraquear esse caminho Ai, doeu essa Ah, Gris Foi isso que espantou o Gris Você tá bem, amigão Você tá assustando o Gris aqui? Chama um morro Relaxa Adoro essa esgueira, né Lembrar os comandos Agora Toma Picadinho de jacaré Pra tudo quanto é lado É uma vez esquisita Que tá caindo aqui, né Hum Acho que eu já sei Alguma coisa me atacou Mas Eu não tô afim de ficar me estressando Não Nem um pouco Uh Tem alguma coisa presente Ai Ué Bugou, meu amiguinho Assim do nada Acho que o pé dele entrou até dentro da pedra Lógura Ah Tá uma espécie de Centopeia, né Aí é sinistro, hein E abre Não dá pra atravessar Saco, né Ah, bom Ué, quem é você? Só isso Que isso Ai, BD1 Segura as pontas aí, cara Nunca olhe quando pode pular É, não tá rescurão Tô claro do nada Antes de chegarmos no Gris mais cedo Vamos dar uma conferida nisso Uhum Enquanto o módulo de controle do giroscópio Para o Gris, né Eu tenho um ponto ainda Não, né Só explorar Descerner Ah, e as pilhas realmente estão durando Porque desde que é a última vez que a gente jogou Brother to Aos, né Ou Ataelus to Brother O burrão É Ela tá aqui Ué, o que que eu tô errando Ah, tá Time Tem alguma Sei lá Um cenário esquisito Hum Oxi Ufa Mas foi por pouco Ok E hoje provavelmente era pra gente interagir, né Por que que ele não deixa a gente interagir? Ah, então No Oxi Onde será que eu tenho aqui, então? Um quadrado aqui Tem Um Troço aqui, né Bom Aqui eu sei que dá pra gente correr Ah, tem alguma coisa que eu não tô me atentando O que que nós temos aqui, né O Gris tá ali em cima, ó Tá vendo? Aí tem uma parede aqui Ah, tem um negócio aqui em cima Mas pro lado direito, né Putz, aí como é que eu vou fazer pra chegar lá Ainda não tenho como fazer isso, né Ué 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 Eu vou morrer aqui mesmo? É Tem algum segredo aqui, né? Ah, achei Uh, quase, quase, quase É ali Tá ali Tá ali Tá ali Oh, cabeção Não se afoba, né É aqui também, né? Do jeito que meu game tá bem escuro Provavelmente Eu não tô enxergando direito O que eu tenho que fazer Ó Tá ali Top Tô mais por persistência minha Do que realmente Esse contraste aqui Fica meio difícil, né Deu saber o que eu tenho que fazer Desastre Muita arquiva pra ler Eu não tô afim Como é que faz? Ali, talvez Ali, talvez Ah, ali Ali, achei Aqui, assim, ó Ó Ué Nossa, não acredito Eu ia só ter feito isso Ai, meu Deus do céu Não é gaming Game, game Cuidado, BD Eu vim assim que pude Mestra Kri Eu lamento ter que fazer isso Será uma limpeza de memória completa? Não Somente o que o conselho exigiu Então Eu me lembrarei de você Estou pronta Qual é o seu nome, droide? Sou ZNA4, é claro Como posso servir a ordem? Zee Me diga como navegar pelo abismo de Kobo Não tenho dados sobre ele nos meus bancos de memória Mestra Kri Está ciente de que a república ordenou uma evacuação completa? Eu estou É por isso que eu tenho uma tarefa importante pra vocês E... Pega isso Um sintonizador Ai, que modelo sublime Hã? Não Usa ele Pra abrir a matriz da floresta Vá por baixo da terra Não pare por ninguém É uma ordem, Zee Eu não vou com você? Não A chave pra Tannalor está na matriz Se você não correr Eu temo que ela se perca pra sempre Que a força esteja com você Eu acho que essa droide está aqui há centenas de anos, né? Cuidado Bom dia Oh, boa noite Tem algo muito errado O seu nome é Zee? É, sim Mas como você... Oh, não Estou presa Eu estou presa Quanto tempo já passou? Eu sou o Cal Esse é o BD A gente vai te ajudar É um prazer conhecer os dois Alguma ajuda Seria mais do que bem-vinda E lá vamos nós Salvando robôs Simpática, Zee Uma gente pode Salvar ela Como é que poderemos salvar ela? Não tem nada Aqui não tem nada Não tem nada Consegui operar aquele troço ali? Aqui talvez Ele disse que me ajuda E é bem-vindo, né? Como é que eu... Como é que eu posso ajudar ela, né? Vem ali Vem acolá também, né? Alguma coisa aqui Como é que eu vou ajudar ela? Ah Dá um jeito de me livrar disso daí, né? Então, por exemplo Não há ordem Você pode dar Os meus mordoreceptores estão quebrados Não totalmente, Zee Sou mesmo um Jedi Aham Eles estão usando os mantos apropriados Eu sou mais de um zapoço Aqui Aqui Hum Aí prende aqui, né? Os seus orbs para ativar a ponte Assim você alcançará os controles da vida Será? Depois de anos parado Quem sabe realmente? Esse droide tem uns parafusos solos O que foi isso? É... Eu disse Se segura, Zee Hum Liberar a ponte do outro lado Agora Né? Então, eu vou usar essa daqui Essa aqui Ah, mas está incompleta, né? Eu quero botar dois Aí pega esse daqui Então, olha Muito bem Eu vou te soltar logo, Zee Sem pressa Eu só estou presa aqui Há algum tempo Há algum tempo Nunca consegui Fui nomeado cavaleiro em campo Como o inimigo Presente Quebra de protocolo É uma louca história O que nós temos aqui? Coisa boa, né? Isso para mim que tem coisa boa Pintura De Jedi Tá Só isso Então Acho que eu tenho que usar os Orbs do outro lado Então Né? Não de falta a gente explorar Eu libero o caminho a pular Será que eu tenho que colocar os três Orbs aqui, né? Tem um Dois Alguma coisa que eu não me atentei Ah, esse caminho aqui O que está aqui, olha Está fechado, né? Tá fechado, né? Como é que eu vou livrar ela? Tá fechado, né? Tá fechado, né? Vai para cá Vai para cá, só Ah Tá, 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 tá Saquei Aqui, assim, olha Aqui, assim, olha Também que tem um mapa Entendi Entendi Agora Pronto Coloca aí A dela Ah, tá aqui Obrigada Obrigada, Cal Não foi nada Agora Se me der licença Eu esperei muito tempo Posso dar uma olhada? Posso dar uma olhada? O que é Tanalor? Um planeta Escondido no abismo de Kobo Ele abriga Um templo Jedi Um bastião da luz da ordem Na fronteira galáctica Pelo menos era isso Que minha mestra esperava Que Tanalor se tornasse Isso deve resolver O templo Jedi Eu só tenho que dar um jeito De sair daqui Bom Posso te ajudar com isso? Será que Ou então Não Sim, este é o caminho Me acompanhe Bora lá Resiliência Espaço de talento Entendi Você podia ter ficado aqui Para sempre Então vai abrir aqui Para a gente Parece que sim Parece que sim O planeta que você falou Como é que Tanalor? Que lugar maravilhoso Como é que eu chego ali? Agradece o abismo de Kobo É o conhecimento Que seu mestre É o que você falou Os bancos de memória Chegamos Chegamos Não tinham essas construções Quando eu estive aqui E o céu estava Repleto de meteoros É, eu estava dormindo Por muito tempo Não é mesmo, Cal? Foi Mas não se preocupa Você não está sozinha Vou ajudar você A se levantar A roupa que está usando É um tanto inapropriada Mas Agora eu tenho certeza Que você é um Jedi Vamos lá Só não vai sair espalhando Por aí Estarei aí Em um instante Calma, eu espero Que construções estranhas Nossa O que é isso? Relaxa Vamos aqui Vamos aqui Eu não sou um incursor do caos espião Olha quem está aí Caiu de onde? Olha, eu já falei, amigão Você já está na cantina errada Eu não conheço ninguém chamado Calcastes Aí, Gris Ah, esse Calcastes Achei o giro Você conseguiu É bom te ver, Cal Gris Dritus Esse é o Bouro e a Cuna Ele esteve em Coruscã Não teria saído vivo se não fosse por ele Ah, tá, legal Prazer te conhecer Só não fica triste não Porque eu não tenho outra cama disponível Que negócio é esse? Mais um? Ô Cal Você está precisando parar de resgatar Robô vagabundo da rua Eu sou o ZNA4 Humilde serva da ordem Jedi Ah, então você não deu a notícia ainda? Ela estava debaixo da terra Eu nunca vi esse modelo antes Esse droide parece uma antiguidade Encontrou qualquer coisa lá Que valesse os créditos? Créditos? Cal, você me salvou Mas queria te pedir mais uma coisa Ih, pede a mão em que é o braço Ah, mestre Andou a abrir a matriz da floresta Mas, dada a minha condição Não posso cumprir com o meu dever Por favor Se eu pagar a chave para Tannalor Pode se perder pra sempre Pera aí um minutinho Você falou mesmo Tannalor? Já ouviu falar disso? Já é uma antiga lenda de exploradores Que fala de um mundo perdido Cheio de tesouros Onde que ele tá pensando? Não é uma lenda Não custa nada conferir Tá bom, mas antes Eu preciso consertar a Mantis Antes que os incursores arrovem Eu vou com você até lá Te acompanho enquanto faz os reparos Ah, o cara é durão Ou é só pose? Depois da série Ele é o melhor atirador que eu conheço Belezinha A gente cuida da Mantis Eu vou conferir a floresta Agradeço, Cal Assim que eu estiver em perfeitas condições Me juntarei a você Na Matriz da Floresta Amante Zee, eu... Calma lá, Relíquia Enquanto eles partem na missão Por que você não dá uma relaxada? Vem aqui Eu posso te ajustar Te polir e... Colocar o papo em dia sobre a galáxia Beleza Vamos lá, então Poderíamos ter avançado mais? Poderíamos, né? O robôzinho arranjou uma parceira, né? A plana de cá? É, vou pular de cá A gente sai pelos fundos, não foi isso? Por que sai pelos fundos? Tem mais coisa pra descer? Aparentemente sim, né? Aqui? Abre o portão da floresta A posição O morro Ué O que é isso daqui? Ah Vamos pra lá, né? Como é que marca aqui? Então... Tô perdido O que é que tem aqui? Hã? O cartero Por que o Gris guardou? Aí eu não sei Ah, daqui foi de onde a gente veio, né? Então a porta Que aí se refere que tava trancada Era esta daqui, né? Uh Bora lá então, né? É o que nos resta O que é essa nave aqui? Antiga, né? Pelo visto Foi ali mesmo Quem é você carinha? Então não me ataca Putz, eu preciso ir pra lá, velho Mas esses caras tão bem no caminho, né? Ah, que saco Confio, meu mãe Entrega não Deixa em paz Ué Eu sou obrigado a enfrentar eles Meu objetivo tá bem ali, ó Aí tem Dois portões lá embaixo Será que é aqui embaixo Que a gente se refere Né? Hum Pior que é aqui embaixo mesmo Deixa em paz Cadê? Tem mais? Tem mais Que sinistro pra vocês, hein? Mas eu já vi que está cheio de inimigos Só de olhar Mas é aqui mesmo O portão está bem ali Vai cair, calma Calma Olha que são frangos esses bichos Uma ajuda cairia bem, BD Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho Olha que empenho Está de boa, está de boa Agora, como é que está chegando nosso comportamento Tem alguma coisa para me fazer aqui? A questão é o que a gente tem para fazer aqui Habilidades Eu vou melhorar todas as minhas habilidades de sábio de luz Pouca força também Três habilidades prontas Concentração Jedi O que é que é? O que é que é? L-S-Nexe Confusão Residiência O que é? O que é? Foi que eu apertei Ah, treinamento Você não quer saber de treinamento não Descansa Pronto Ok Estou pronto Vamos fazer alguma coisa para chegar do lado de lá, né? Mas como a gente pode fazer, né? Essa ponte aqui não dá para chegar lá Por baixo mesmo É que está aparecendo Parece que eu vou ter que ir por baixo Opa, malandragem da minha parte, hein? Como é que você agacha aqui nesse game Tem que não parecer tão distraído Hum Isso aqui é tipo de ser mais forte São bem fraquinhos Ué Aê Foi, BD1 Calmo Peguei mesmo, não quero nem saber E aí, BD1 Hum, só um atalho, né Olha Por que esse cara mantém o império longe, né Abre o portão da floresta, abri Não era esse cara pra fazer Com certeza É, se tu não morrer, né Calmo Oh, burro Ai, calmo, é burro, né Corre Pula Pula Ué O saco nem precisa eu pular Ah, tá Avisa, né Eu tenho que fazer o caminho mais difícil Deixa em paz, passarinho Realmente é pra bem liberar o caminho pra gente Ai Vamos ver se a Doma tem interesse nisso Ai, acho que agora eu Corro E ativo agora Vamos ver se eu acho um save aqui perto Porque eu já tô me estressando já Isso é dentre aspas, né Eita Eita porra No vermelho eu não consigo Defender Tem que me lembrar disso Boa Boa, BD1 Nossa, 500 metros Eu vou conseguir chegar lá Não sei Tem alguma coisa Chamando minha atenção pra Ah, tá Aqui, ó Caminho de água Ué É aqui, ó Como é que eu vou chegar lá Deve ter algum caminho alternativo pra chegar lá Hum Pera Tá pra ali Por que que ele não vai Tá ali, ó Hum Pera Falei Boa Nossa, que dificuldade, hein O que que você acha que é essa matriz, amigão? A Santar e Crém disse que continha a chave pra tanto Assim parece confundar Só tem um jeito de descobrir Com certeza Ainda bem que não vira a gente, né Descendo agora Não, eu já vim lá de baixo, né Esse é aqui Deixa doido não Que é a pior coisa que tem E agora? E agora? Ué Ah Aqui parece ter coisa nova Aqui Aí Um save Vamos salvar Vamos salvar Eu me salvo Quantos metros Quantos metros falta Nossa 441 metros, né Deixar esse daí pra um próximo vídeo, né Aqui a gente deu um avanço bacaninha, né Vou tentar Evitar Trazer um vídeo de Star Wars A cada o que? Dois meses, né 52 dias, né Começar a trazer um pouquinho mais de frequência aí Pra você que continua assistindo meu vídeo até a gente Momento Muito obrigado E até o próximo Falou Obrigado 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 Obrigado